Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. O Diário Oficial da União acaba de publicar a revogação do decreto que autoriza o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem no Distrito Federal. O presidente da República, Michel Temer, assinou o decreto ontem após as manifestações na cidade. E em nota, a Secretaria Especial de Comunicação Social ressaltou nesta quarta-feira que a decisão do presidente tinha o objetivo de garantir a integridade física das pessoas, proporcionar uma saída segura dos prédios da esplanada e proteger o patrimônio público, como já foi feito em vários estados brasileiros. E assegurar a qualidade dos medicamentos usados pelos brasileiros, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, está de olho e o consumidor também precisa ficar atento, inclusive, para pedir reembolso dos remédios retirados do mercado por conta de irregularidades. Só nesta semana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu 52 lotes de medicamentos por apresentar irregularidades que podem pôr em risco a saúde da população, como efeitos colaterais não prescritos e uso de substâncias proibidas. Logo depois que o medicamento é suspenso pela Anvisa, o fabricante recolhe o produto das farmácias. Mas caso o consumidor já tenha comprado o remédio antes da suspensão, deve voltar ao estabelecimento com a nota fiscal para pedir o reembolso. A Maria José já passou pela experiência de comprar o medicamento pouco antes de ser suspenso pela Anvisa, mas pelo desconhecimento, acabou perdendo o produto. Eu comprei uma medicação para o meu pai e depois eu vi na rádio que estava suspenso pela Anvisa. Como já tinha alguns dias que eu tinha comprado, ele já tinha tomado alguns, eu não fui atrás para devolver ou trocar. A Anvisa também alerta os consumidores para o risco de comprar medicamentos irregulares, como os falsificados, por exemplo. Para isso, é importante adquirir de farmácias licenciadas e seguir algumas recomendações. A pessoa pode identificar se a caixinha do medicamento já se encontra amassada, se existe algum problema com o lacre, algum problema no rótulo. Se o rótulo não, por exemplo, o rótulo tem que ser em língua portuguesa. Se tiver a língua estrangeira, já é um indício de um produto irregular. E para saber mais sobre os medicamentos suspensos, basta acessar o portal.anvisa.gov.br. E o Brasil é referência mundial quando o assunto é combate à AIDS. E agora, o país vai adotar uma nova estratégia de combater o HIV. Pessoas que fazem parte dos grupos de risco de exposição ao vírus vão tomar um medicamento que deve impedir a contaminação. Mais de 820 mil pessoas vivem com HIV no país atualmente, segundo o último boletim do Ministério da Saúde. Desse total, 372 mil ainda não estão em tratamento. A cada ano, são cerca de 40 mil casos novos no Brasil. Para diminuir o número de infectados, o Ministério da Saúde adotou novas medidas. O Sistema Único de Saúde vai oferecer um novo medicamento para reduzir o risco de infecção pelo HIV antes da exposição ao vírus. O anúncio foi feito por meio de videoconferência pelo ministro Ricardo Barros, que está em Genebra, na Suíça, onde participa da Assembleia Mundial da Saúde. Iniciaremos esta ação com um investimento de 1 milhão e 900 mil reais, a primeira compra, 2 milhões e meio de comprimidos, 1 milhão e 900 mil dólares, 2 milhões e meio de comprimidos, que devem atender 7 mil pessoas. O novo tratamento vai utilizar o remédio tenofovir associado à substância entrecitabina em pessoas não infectadas e que mantém relações de risco com maior frequência. Profissionais do sexo, pessoas trans, HSH e gays, aí também nós temos que avaliar que não é todas as pessoas, nem todos os homens gays e HSH que precisam usar PrEP. É preciso ter um comportamento que torne essas pessoas vulneráveis ao HIV, que elas tenham um número excessivo de relações sexuais com trocas de parcerias sexuais e que sejam resistentes, inclusive, a outros métodos preventivos. É destinado também a casais soros discordantes, ou seja, uma pessoa é infectada pelo HIV, está em tratamento e a outra não está infectada pelo HIV. É o que hoje a gente chama mais comumente de soros diferentes. Então, o uso da PrEP pela pessoa que está negativa. O novo tratamento de combate ao HIV vai estar disponível em Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Recife, Ribeirão Preto, Salvador e São Paulo. Existe uma equipe de saúde que vai avaliar várias questões. A primeira dela é que, em sendo populações mais vulneráveis, essa pessoa vai ter que ser testada pelo HIV, porque muitas vezes a pessoa já está infectada e ela não pode entrar em PrEP. Ela tem que entrar num esquema de tratamento. Essa pessoa tem que fazer uma análise no que diz respeito à adesão. PrEP não é um medicamento que a pessoa só pode usar de vez em quando. Ela tem que tomar o comprimido diariamente. Só para que você tenha uma ideia, é tão complexo que ela só começa a fazer efeito sete dias após iniciar o tratamento. E a Petrobras vai exercer o direito de preferência sob três das oito áreas do pré-sal que serão leiloadas pelo governo em 2017. De acordo com o comunicado divulgado hoje pela estatal, independente do consórcio vencedor das disputas, a estatal vai ter o direito de escolher se quer ser operadora com uma participação mínima de 30%. As áreas do pré-sal escolhidas são Sapinhoá, Peroba e Alto de Cabos Frio Central. Ainda segundo a Petrobras, essa decisão está alinhada com o plano estratégico da companhia que prevê a sustentabilidade da produção de óleo e gás. E nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho